Estou morrendo Estou quase sem brilho O mesmo sorriso amarelo E aquele jeito bobo de quem vive por viver Estou morrendo como morre uma foto Entre mãos, comentários e olhos me perdi Envelhecendo no mesmo gesto Mecânico e descomprometido Enterro diariamente o meu desejo de crescer Paralisei minha vida Que geme guardada Matei minha busca Fechei minha estrada Vou dar meia volta Pra recomeçar Eu não posso escorrer pelo mundo Vivendo por nada Num eterno estado de fotografia Não tenho direito De me acomodar Eu não posso escorrer pelo adeiva Eu não posso escorrer pelo amor Eu não posso escorrer peloë Eu não posso escorrer pelo amor Paralisei minha vida, que geme guardada Matei minha busca, fechei minha estrada Vou dar meia volta pra recomeçar Eu não posso escorrer pelo mundo Vivendo por nada Num eterno estado de fotografia Não tenho direito de me acomodar Paralisei minha vida, que geme guardada Matei minha busca, fechei minha estrada Vou dar meia volta pra recomeçar Eu não posso escorrer pelo mundo